Vamos lá, galera! Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre cartão de crédito. Essa é uma aula obrigatória para quem quer usar o cartão e não se ferrar com ele. Então, se você tem cartão de crédito, conhece alguém que tem cartão, pretende que tem cartão, tinha cartão, vai ter cartão ou qualquer coisa que é ligado ao cartão de crédito, você precisa ver esse vídeo até o final. E eu sempre pergunto aos meus mentorados a respeito do cartão. O que eles acham? Eles acham que isso é um vilão, mocinhas? E sempre a resposta é assim. Tem pessoas que falam que é vilão. Tem pessoas que falam que é mocinhas. E tem pessoas que falam, depende, é só bem saber usar que você não vai ter problema. Pois é. E aí, além disso, além de saber usar, tem pessoas que falam, não, não só usar, você pode ganhar dinheiro com ele. Além de ganhar milhas, tem o Usky ensinando que você pode utilizar o cartão em vez de ser, eles falam que você é burro se você paga boleto, se você paga Pix, você passa tudo no cartão, você pode multiplicar, ganhar dinheiro. Será que tudo isso é verdade? Será que o cartão de crédito é vilão, homocínios? E será que tem um jeito certo de usar ele para não ter problemas na vida? E esse é tudo isso e muito mais nos vamos falar nessa aula. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é que no Brasil, o cartão de crédito é responsável por 88% das dívidas. Quer dizer que a maior parte, cada 10 pessoas, 9 deles estão endividados por causa do cartão. Ele começa muitas vezes com o cartão, depois pega empréstimo, depois outro empréstimo, depois pega com família e assim faz, ou até termina pegando dinheiro como as de outros por causa de dívidas com o cartão de crédito. E se vocês olham quantos juros são cobrados pelos operadores de cartão, isso é uma das coisas que mais me deixa chateado, porque isso é legalmente, isso não é escondido, isso não são taxas escondidas. Se eu entrar no Banco Central, veja aqui nessa foto, se eu olhar no Banco Central, vê que cartão de crédito, eles avisam, eles informam. Nós cobramos mais de 1.000% ao ano. 1.000% quer dizer uma dívida de cartão de 10.000 vira R$ 100.000 no final do ano. Vocês entendem que isso é tudo por causa dos juros que estão cobrados aqui. Então, antes de falar de como usar o cartão de crédito, quais os benefícios que você pode ter, entender qual o cartão melhor, tudo isso, você precisa entender que cartão de crédito é um ferramento, ferramento, uma forma de pagamento, só que qualquer deslize nessa forma de pagamento, qualquer erro que você vai fazer, qualquer rolo que você vai fazer, qualquer forma errada que você vai fazer, isso pode explodir na sua cara e pode inferir a sua vida e da sua família e por muito tempo você não vai saber como ser disso. Então, alguns pontos que eu escrevi para vocês. A primeira coisa, cartão de crédito não pode ser utilizado para comprar algo porque você não tem dinheiro para pagar à vista. Isso é o maior burrice. Quando você faz isso, presta atenção, Ben, mas não é preço ao cartão? Não, não é preço ao cartão. Porque quando você usa cartão para comprar algo porque você não tem dinheiro, você sabe o que você está fazendo? Você está pegando empréstimo. Sim, utilizar cartão de crédito, quando você não tem dinheiro, é um empréstimo. Se você vai pagar à vista, vai pagar daqui a 30 dias, quer dizer que você emprestou, emprestou dinheiro da operadora do cartão do banco para comprar aquela coisa. Só que você, entre aspas, acha, não, mas Ben, é empréstimo sem juros. Beleza. Sem juros, entre aspas. Mas o problema é que, entre o dia que você comprou hoje e o dia que você vai pagar o cartão, pode acontecer coisas. Pode ser que você fique desempregado, pode ser que alguém da família fique doente, pode ser que o dinheiro que ia ser utilizado para pagar a fatura, você não vai ter daqui a 30 dias. E aí, esse empréstimo sem juros, virou o empréstimo mais caro do mundo. E vai cobrar para você 15%, 18%, 20% ao mês por essa utilização. Vocês entendem o risco que vocês estão tomando? Segunda coisa, outro risco que as pessoas fazem, eles falam com o cartão, mas eu posso parcelar sem juros. Isso é pior ainda, porque, Ben, presta atenção. Quando você parcela, você, de novo, você se auto-engana porque você acha que você tem poder de comprar algo que você não tem poder. Você normalmente compra no cartão, as pessoas compram, porque não cabe no orçamento. O salário, o que eles ganham, não é suficiente para comprar aquele televisão, aquele geladeiro, aquele coisa que você queria. Então, a pessoa faz o quê? Ele parcela no cartão. E essas parcelas, pior ainda, por quê? Porque se você pagar, assim, uma vez, pelo menos, você sabe que vai ter uma bomba para pagar daqui a um mês, você até se prepara. Quando você parcela, você tem pequenas parcelas suaves para pagar. Você fala, ah, é só 200 reais a mais. Eu me viro com esses 200 reais, com essa parcela. O problema não é uma parcela. Essa parcela já, muitas vezes, nem cabe no seu orçamento mensal. O problema é não uma parcela. O problema é que no próximo mês, às vezes, nem no próximo mês, na próxima semana, você vai fazer outro tipo de parcelamento. Você vai comprar outras coisas que você não pode pagar. E aí, esses 200 reais vai juntar outra parcela de 80 reais, depois outra parcela de 120 e depois outro. E o que é cartão estourado? Cartão estourado que a pessoa tem que ir e perder o cartão, não é porque ele deu a louca, entrou no shopping e comprou 10 coisas. Não. É muitas vezes comprar algo que ele pensava que precisava hoje, não é o seguinte, comprar outra coisa que ele pensava que precisava, e depois passa 6, 8 meses. De repente, a fatura do cartão chega a tantos itens que ele nem lembra mais o que ele comprou. E esses itens, essa fatura, muitas vezes, é maior do que, mais do que ele ganha. E aí, cartão estourado, não consegue pagar, e aí começa a bola de neve. Então, cuidado pagar à vista, e cuidado mais ainda, pagando parcelado com o cartão. Agora, eu quero que vocês entendem como funciona para o banco. O banco vai ganhar dinheiro quando você usa o cartão, e você paga o cartão, paga a fatura em dia. Ele ganha, ganha as taxas, 1%, 2%, 3%, que ele cobra dos estabelecimentos onde você utiliza o cartão. Perfeito. Só que o banco vai ganhar muito mais quando você não paga o cartão, quando você vai se fraquear, e aí vai começar as taxas, os juros, e assim vai. Então, o que o banco vai fazer? Ele vai te dar coda, ele vai te aumentar, ele vai aumentar para vocês seus limites no cartão. Por que vocês acham? Porque ele quer que você usa mais, gasta mais, e aí ele vai ficar torcendo que vai chegar ao ponto onde você vai perder o controle. E você vai perder o controle, vai começar a pagar mínimos, taxas, juros, tudo isso, e é ali que está o grande dinheiro que os bancos ganham. Ali que está a fortuna deles. Simplesmente assim. Entenda isso. Vamos entender uma coisa simples. O cartão de crédito é meio de pagamento? Sim. É legal usar ele? Sim. Facilita a vida? Sim. Dá benefício? Sim. Tem muitas coisas assim para ele. O problema é que na mão de uma pessoa que não tem educação financeira, é uma arma, é andar com uma arma carregada, que pode explodir a qualquer momento. Simplesmente isso. E não adianta falar, ah, aprender a usar. É como colocar uma pessoa que acabou de sair da clínica de habilitação porque ele está bebendo demais, que ele está viciado em bebida, e botar ele trabalhar, arrumar um emprego em um barzinho. Falar, não, ele aprendeu lá que ele não pode beber, que faz mal para ele. Pois é. Um dia ele aguenta, dois dias ele aguenta, três dias, um dia ele vai começar a beber de novo. É óbvio isso. Usar cartão de crédito que você não tem educação. E infelizmente, a maior parte dos brasileiros não tem educação financeira. É só questão de tempo que vai começar a ter problemas. E também, o cartão é tão ruim, não tem forma de... impossível bem. Tantas pessoas usam cartão. Tá, então vamos começar. Primeira coisa, se você quer usar o cartão de crédito, tem educação financeira. Ponto. Se você não tem educação financeira, você não tem direito de usar cartão. Por quê? Porque você vai se ferrar. É só questão de tempo. Não adianta falar, não, mas bem, vai fazer p*** com ele. É só tempo. Você pode controlar, pagar fatura, controlar, pagar fatura. Um dia atrasa seu salário, um dia você gastou demais, um dia você parcelou demais, e aí vai começar a virar uma bola de nível. Então, primeira coisa, se você é uma pessoa descontrolada, não tem cartão. Isso é a melhor dica que eu posso dar na sua vida. Melhor dica. Eu conheço pessoas que quando o nome deles estava protegidos. e eles não conseguiam ter cartão, não tinha cartão, a vida deles, incrível que pareça, foi espetacular financeiramente. Espetacular. E no dia que eles limpavam o nome e conseguiam cartão de volta, a vida deles virou inferno de novo. Confia em mim, eu falo 15 anos que eu dou, em que eu ensino a educação financeira, eu sei exatamente o que eu estou falando para vocês. Às vezes, o momento que você não vai ter o cartão vai ser o melhor momento da sua vida. Quando você não vai ter cartão, não vai ter crédito, não vai ter nada. Então, se você não tem controle, se você não tem educação, não tem cartão. Ah, bem, eu tenho educação e eu sei usar. Perfeito. Então, regra número 1. Tenha um cartão de crédito. Jamais tenha mais de um. Não tem possibilidade. Mesma pessoa que tem controle, mesma pessoa, não tem como controlar mais de um. Não tem como lembrar em qual você usou, qual a fatura desse. Esquece. Um cartão. Eu tenho 15 anos, 18 anos, um cartão de crédito, ou mesmo nunca, nunca mais de um cartão. Nunca aceite, não importa, ah, mas não me interessa. Um único cartão. Segunda coisa importante, sempre coloca o cartão em débito automático. Não receber em boleto. Por que isso? Por dois motivos principais. Primeira coisa, muitas vezes pode acontecer que você esquece. Esquece pagar, esquece o dia, aí começa o rolo. Segunda coisa, a dívida do cartão é a pior dívida que existe. Os juros mais altos, mais difíceis de pagar tudo isso. Débito automático, mesmo que é péssimo, mesmo que é péssimo, eu preferia que seu cartão seja pago, mesmo que você não tenha dinheiro, seja pago pelo seu cheque especial, do que você ficar com fatura inaberto. Você vai pagar no cheque especial, é fácil correr, dois, três dias, uma semana, e você quita o cheque especial. Muito mais difícil fazer isso com o cartão. Por questão dos juros mais altos, e questão técnica. Próxima coisa, toma muito cuidado com o cartão. De novo, ele é meio de pagamento, muito facilitado para usar, então obviamente muito facilitar e também ter problemas. Então, algumas coisas do cartão. O código de segurança que fica atrás do cartão, aqueles três dígitos de quando você faz compras online, apaga ele. Apaga, lembra esse número e apaga. Simplesmente, caso você perde o cartão ou alguém clona, veja você passando em algum estabelecimento, se ele copia todos os números e o número atrás, ele pode fazer compras com o seu cartão. Se não tem esses três, dificulta mais. Outra coisa, não anda com o cartão. Por que não anda com o cartão bem? Porque muitas das nossas compras são compras por impulso. O que é compra por impulso? Compra que você não planejou. Simplesmente isso. Compra planejado, beleza, você pensou, pesquisou, precisa daquele produto. Impulso, é você viu promoção, viu que está em 10 vezes sem juros, viu uma coisa legal e você comprou. Isso se chama por impulso. Se você não tem cartão, talvez isso vai te dar mais tempo para pensar antes que você vá fazer o M. Outro ponto importante da questão de segurança, sempre que puder, não sempre, quando você compra pela internet, tenta pagar sempre com o cartão virtual, certo? Não todos os estabelecimentos aceitam isso. Às vezes, por causa do parcelamento, tudo isso não aceitam. Mas sempre usa cartão virtual. Por quê? Porque o cartão virtual, normalmente, pode utilizar ele única vez, certo? Depende do tipo de cartão que você escolheu. Então, se de repente eles querem cobrar ou roubar os seus doses do cartão, ele só vai poder utilizar para aquele compra. Então, sempre quando você quer pagar alguma coisa, não pega o cartão físico, entra no aplicativo de celular, gera cartão virtual e paga com ele. Outra coisa extremamente importante, o negócio de ganhar milhas, benefícios. Algumas observações que vocês têm que saber nisso. Dá para ganhar milhas com isso, passagens aéreas, benefícios, cashback? Dá sim. Bem, você é contra isso? Não. Se você já está usando o cartão de uma maneira segura, de uma maneira inteligente, faz as compras, não tem problema nenhum. Agora, primeira coisa, jamais aumenta a compra no cartão para ganhar milhas. Jamais faça isso. O risco, o mercado, o risco de você criar uma dívida, lembra? Um empréstimo que daqui a 30 dias ou parcelado, de repente você não vai pagar, não vale a pena. o retorno que você tem, o retorno, só para vocês saberem, o retorno máximo que você tem de todos os benefícios de 1% a 5%. Normalmente, 1% ou 2%. Não vale, muitas vezes, não vale você ter esse risco para ganhar 1%, quer dizer que a cada mil reais que você vai gastar, você vai ganhar 10 reais, não vale esses 10 reais, 20 reais, não vale o risco de você se enrolar novamente na sua vida concreta. Então, se você já está controlado, já está pagando, tudo certinho, beleza, vem milhas, vem cashback, está bem-vindo. Você fazendo mais compras, você aumentando fatura para ganhar mais, é péssimo. E tem muitos gurus que ensinam muitos cursos que você ganha dinheiro com milhas, tudo isso. Os cursos não estão mentindo, dá para fazer esses cursos. Mas, muitas das técnicas que eles usam, faz você forçar a pessoa utilizar muito mais cartões, utilizar limites cada vez mais altos para ganhar, entre aspas, mais milhas para poder depois trocar para dinheiro benefícios, tudo bem. O problema é que essas técnicas funcionam para algumas pouquíssimas pessoas extremamente controladas e para a maior parte das pessoas, essas técnicas, em vez de colocá-las como pessoas que ganham dinheiro, colocar as pessoas que enriqueceram na lista do Forbes, muito provável que essas pessoas vão estar na lista da Serasa amanhã. Então, toma muito cuidado com essas coisas de benefício, tudo isso. Quando vem, perfeito, bem-vindo, veja lá, pesquisa, você entra na internet, tem N benefícios, depende do tipo de cartão, tem cartão que paga mais pontos, menos, escolha um cartão, único cartão, que realmente te dá benefício, obviamente, sem anuidade, te dá cashback, tanto faz, escolha um, utiliza ele direto. Mas, jamais, jamais, permite a ganância, permite essas armadilhas e vocês acham que eles dão todas essas coisas. Para quê? Todas as armadilhas do cashback, por que eles fazem isso? Justamente para motivar você a ter mais cartões, utilizar mais, gastar mais e ficar rezando que um dia você vai fazer um pequeno deslize e esse pequeno deslize vai virar uma bola de neve que muitos de vocês nem vão saber como ser disso. Então, cartão de crédito, a gente vai falar ser vilão homocínio, a palavra que eu sempre falo para mim é um vilão, justamente pelos juros cobrados e a palavra depende, de novo, é muito difícil ensinar um alcoólatra como beber conscientemente. Se você é alcoólatra, se você tem problema com bebida, a única coisa que eu posso te falar fica longe das bebidas. Se você tem problemas com educação financeira, problemas com dívidas, a única coisa que eu posso te falar fica longe do cartão, sua vida vai ser muito mais fácil. espero que esse vídeo vai te ajudar a compartilhar com outras pessoas que com certeza precisam dessa aula a respeito de como usar cartão de crédito. Se gostou, curte, compartilha e obviamente segue meu canal. Beijo no coração e até o próximo vídeo.